Expresso MP Em Maringá, o Ministério Público do Paraná denunciou o motorista do Porsche que atropelou e matou uma jovem de 19 anos no dia 12 de outubro deste ano. Ele avançou o semáforo em um cruzamento e atingiu a motocicleta em que estavam a vítima, como carona, e seu namorado, como condutor. O promotor de justiça, Júlio César da Silva, comenta o caso. O Ministério Público ofereceu hoje, junto à Justiça Criminal de Maringá, uma denúncia contra o condutor de um veículo Porsche que causou um grave acidente no último dia 12 de outubro em Maringá, vitimando uma jovem de 19 anos, bem como causando graves lesões em seu namorado, que era o condutor de uma motocicleta. O condutor desse veículo Porsche teria avançado o sinal vermelho, desrespeitando uma regra elementar de trânsito, causando esse acidente que teve grande repercussão aqui na nossa cidade. A intenção do Ministério Público com essa denúncia criminal é responsabilizar o autor do fato, bem como passar uma mensagem a toda a sociedade maringaense de que o trânsito aqui tem sido muito violento e as pessoas precisam se conscientizar quanto ao respeito das regras elementares de trânsito, evitando, assim, situações como essa. A atuação do Ministério Público é técnica e busca realizar a justiça dentro dos padrões legais. Nós justificamos na denúncia o porquê não foi feito o oferecimento do acordo de não perseguição penal, bem como dentro dos ditames legais. Fizemos requerimento também de indenização para as vítimas. O caso se apresenta como homicídio culposo e lesões corporais culposas, além da fuga do iniciado ali do local do crime, com tipificações aí no nosso Código de Trânsito Brasileiro. Esperamos, assim, que o autor, após o devido processo legal, seja condenado por esse crime e responsabilizado na forma da lei. Você ouviu Expresso MP. Acesse todas as edições no site www.mppr.mp.br Acesse todas as edições no site www.mppr.mp.br